O nosso site é perto do nosso site, no nosso site. É norte de Minas. E eu já moro perto de Belo Horizonte. O nosso site é perto de Belo Horizonte. Meu irmão adora ser, meu irmão é um desastre também com cavalos. Vem muito pro lado daqui também. Estrema. O pessoal adora. É de Minas também. É de Minas, mas ele vem muito pro lado. Com cavalos, essas coisas. Ah, mexe com o pedacilo. Compa, vem com cavalos. Eu vou me assar, mamãe. Compa, vem. Aqui hoje, amanhã já vendeu bem. Sabe aquele branco e preto que estou em casa? Sim, amanhã já saiu. Compa, às vezes. Compa, às vezes. Compa, às vezes. Não lembro, não é. É, não lembro. Compa, às vezes. Compa! Uma das pessoas que não saiam, mas atenção. Não lembro de fazer isso de novo. Vamos embora mesmo. Ela vai nascer. Vamos falar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita porra.